Olha o resultado aqui, como é que tá aqui a rua Raimundo Braum na filha aqui no beco da faculdade. Eu quero ver se nós vamos passar o ano novo com essa lama, sem poder entrar nem nas nossas casas. Eu quero ver o que a prefeita vai mandar fazer aqui pra limpar essa rua. Porque não é possível uma coisa dessa, rapaz. A gente tá aqui nessa situação, ó imundice que tá essa rua aqui, cheia de lama, que desceu do morro aqui, que tiraram a vegetação do morro só pra fazer esse mal aqui pra nós. Eu quero ver o que vocês vão providenciar aqui. Por favor. E o barro desceu aqui pra rua. Aqui era o loteamento Maria Rita aqui, ou o loteamento Chicote, como é conhecido. A rua Raimundo Braum na filha. Olha como é que tá a situação aqui desse bairro aqui, ó. As saídas aqui na nossa rua a gente não pode sair. Olha a outra rua aqui, ó. Olha a outra rua aqui como é que tá também. Olha a situação. É, o barro desceu. Vou filmar aqui pra mostrar pra vocês. O barro desceu. A situação que tá a nossa rua aqui. O loteamento Chicote, tá a rua Raimundo Braum na filha. No beco da FEMAF. No horror. Isso não é coisa pra terem feito com a gente aqui, não. É, tem que mandar limpar isso aqui. Olha como é que tá a situação dessa rua aqui. Como é que a pessoa vai entrar dentro de casa, cheia de lama, de barro que desceu. Aqui são os próprios moradores que tão puxando pelo menos o bairro pro meio da rua, o barro pro meio da rua, pra poder tirar os esgotos. Tavam todos entupidos de barro. Então, a situação que tá isso aqui, calamidade, que nós estamos aqui. Que coisa. Eu quero ver o que a prefeita Vanessa Maia vai fazer pra resolver essa situação aqui. Que tá muito complicada a nossa situação aqui. Tem condição, não. Tem que tomar providência, cobrar a responsabilidade de quem tá fazendo esse serviço aqui em cima desse morro aqui, quem é o dono dessa obra. Eu sei que nós aqui moradores aqui não podemos ficar prejudicados. Eu quero que vocês tomem providência. A prefeita com o secretário de infraestrutura, quem for responsável, que tomem providência disso aqui. Porque tá um horror.